Éramos todos jovens Estou pensando em quem, chorando E num lamento, lá fora o vento, chora comigo Estou pensando em quem, chorando Ancho divino, que o meu destino, modificou Estou pensando em quem, chorando Abro a janela, a noite é vela, mas que me importa Estou pensando em quem, chorando Onde se encontra, mais de sentir A mágoa do meu prato Estou pensando em quem, chorando Abro a janela, a noite é vela, mas que me importa Estou pensando em quem, chorando Estou pensando em quem, chorando Onde se encontra, mais de sentir A mágoa do meu prato Estou pensando em quem, chorando Estou pensando em quem, chorando Estou pensando em quem, chorando Estou pensando em quem, chorando